E, 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 Mael, um democrata cristão, para prefeito em 15 de novembro, é E, Mael, o candidato da renovação. E, 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 Mael, um democrata cristão, para prefeito em 15 de novembro, é E, Mael, o candidato da renovação. Nossa São Paulo não suporta mais, a violência na cidade abandonada, vamos transformar para viver o Imael, o povo vai vencer. E, 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 Mael, um democrata cristão. E, 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 Mael, um democrata cristão, para prefeito em 15 de novembro, é E, 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 Mael, um democrata cristão, para prefeito em 15 de novembro, é E, Mael, um democrata cristão, para prefeito em 15 de novembro, é E, Mael, o candidato da renovação. Eleitor de São Paulo, quero hoje dirigir na mulher, a você mulher, de quem tudo se exige. e que tão pouco reconhecimento já serve. A você, mulher, que educa, trabalha, luta, participa e que na maioria das vezes é injustiçada, discriminada, cruelmente desamparada. Quero dirigir-me a você, mulher, para assumir um compromisso e fazer-me um pedido. Comprometa, como deputada federal e constituinte, a defender com firmeza, dedicação e carinho a causa dos direitos da mulher. E peço-lhe que agora, mais do que nunca, continue a ser capaz de embalar esperanças, a nos ensinar a sonhar e a nos fazer acreditar que é possível realizar, mesmo as tarefas mais difíceis. Sou um democrata cristão. Emael, deputado federal, 1717. Vote 11. Só Emael pode vencer, Fernando Henrique. Emael, o democrata cristão, para presidente do Brasil queremos, Emael, pela família e pela nação. Famílias brasileiras, como presidente da república, não descansarei um só momento, enquanto não devolver a todos os brasileiros o direito de trabalhar e com o seu trabalho, viver com dignidade e sustentar suas famílias. Reforma tributária sim, CPMF não. Proteste já! Ei, 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 Emael, um democrata cristão, para deputado federal, queremos, Emael, pela família e pela nação. Ei, 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 Emael, Um democrata cristão, para presidente do Brasil queremos, Emael, pela família e pela nação. Ei, 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 Emael, um democrata cristão, para presidente do Brasil queremos, Emael, pela família e pela nação. Salve, saúde, emprego, e prosperidade, educação, vida, justiça, liberdade, educação, vida, justiça, liberdade, educação, vida, justiça, liberdade. Ei, 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 Mael, um democrata cristão, pra presidente do Brasil queremos, Ei, Mael, pela família e pela nação, salvo de emprego e prosperidade, educação, vida, justiça, liberdade. Quero, ei, Mael, pro país, quero a minha família feliz. Ei, 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 Mael, um democrata cristão, pra presidente do Brasil queremos, Ei, Mael, pela família e pela nação. Ei, 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 Mael, um democrata cristão, pra presidente do Brasil queremos, Temos, Ei, Mael, pela família e pela nação, salvo de emprego e prosperidade, educação, vida, justiça, liberdade. Quero, ei, Mael, um democrata cristão, pra presidente do Brasil queremos, O nome é Emael, pela família e pela nação. Ei, 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 Brasil, o democrata cristão, pela igualdade e a felicidade de toda nação, Pra presidente é 27, é Emael. E terra boa, semeando, dá, e o Brasil é terra fértil, é só plantar, Mas é preciso a semente escolher, o que plantamos é o que vamos colher. Ei, 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 Mael, um democrata cristão, pra presidente é 27, O nome é Emael pela família e pela nação Ei, 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 Brasil O democrata cristão Pela igualdade e a felicidade de toda a nação Pra presidente é 27, é Emael Em terra boa, semeando dá E o Brasil é terra fértil, é só plantar Mas é preciso a semente escolher O que plantamos é o que vamos colher Ei, 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 Emael Um democrata cristão Pra presidente é 27 O nome é Emael pela família e pela nação Ei, 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 Brasil O democrata cristão Pela igualdade e a felicidade de toda a nação Pra presidente é 27, é Emael E terra boa, semeando dá E o Brasil é terra fértil, é só plantar Mas é preciso a semente escolher O que plantamos é o que vamos colher O que plantamos é o que vamos colher Pra presidente é 27, é Emael O que plantamos é o que vamos colher Pra presidente é 27, é Emael Ei, 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 São Paulo Mais que uma cidade, uma nação Para prefeito é 27 O nome é Emael Um democrata cristão Ei, 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 São Paulo Toda cidade repete Para prefeito é Emael Para prefeito é Emael É 27 Um democrata cristão Na força do trabalho Prefeito é Emael Vozes de todos os cantos Cores de todos os cantos Cores de todas as raças Vibram no seu coração Ei, 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 São Paulo Mais que uma cidade, uma nação Para prefeito é 27 O nome é Emael O nome é Emael Um democrata cristão Ei, 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 São Paulo Toda cidade repete Para prefeito é Emael É 27 Um democrata cristão Para prefeito é 27 Emael Para prefeito é 27 Emael Ei, 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 Mael O democrata cristão Para prefeito é 27 Brasil É Emael Tantas vitórias na Constituição Ei, 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 Mael O democrata cristão Para prefeito é 27 Brasil É Emael Tantas vitórias na Constituição Conquistas para o trabalhador Seu compromisso sempre com nossa nação 27 É Emael Para cumprir a Constituição Ei, 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 Mael O democrata cristão Para prefeito é 27 Brasil É Emael Tantas vitórias na Constituição Ei, 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 Mael O democrata cristão Para prefeito é 27 Brasil É Emael Tantas vitórias na Constituição Conquistas para o trabalhador Seu compromisso sempre com nossa nação E aí, ei, 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 mael 27 é Emael Para cumprir a Constituição Ei, 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 Mael O democrata cristão E aí, ei, 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 mael O democrata cristão Um democrata cristão O democrata cristão Para presidente é 27 Brasil É Emael Tantas vitórias na Constituição Conquistas para o trabalhador Seu compromisso sempre com nossa nação E aí, ei, 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 mael E aí, ei, 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 É Emael dos 30 anos da Constituição O nosso povo não suporta mais Desemprego, recessão, corrupção Queremos um novo amanhã Emael, democracia cristã Ei, 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 Emael Um democrata cristão Tua presidente é 27 O nome é Emael dos 30 anos da Constituição Ei, 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 Emael Um democrata cristão Tua presidente é 27 O nome é Emael dos 30 anos da Constituição O nosso povo não suporta mais Desemprego, recessão, corrupção Queremos um novo amanhã Emael, democracia cristã Ei, 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 Emael Um democrata cristão Tua presidente é 27 O nome é Emael dos 30 anos da Constituição O nosso povo não suporta mais O nosso povo não suporta mais Desemprego, recessão, corrupção Queremos um novo amanhã Emael, democracia cristã Emael, democracia cristã Ei, 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 Emael Um democrata cristão Tua presidente do Brasil Queremos, ei, Emael Pela família e pela nação Ei, 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 Emael Um democrata cristão Tua presidente do Brasil Queremos, ei, Emael Pela família e pela nação Ei, 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 Emael Um democrata cristão Emael, democracia cristã Queremos, ei, Emael Emael O nosso país Queremos, ei, Emael Queremos, ei, Emael Ei, 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 Emael Tua primeiro Tua presidente do Brasil Queremos, ei, Emael Pela família e pela nação Ei, 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 Mael Um democrata cristão A gente tem que ir pro Brasil Queremos, em Mael, pela família e pela nação Quero de seguro e prosperidade Educação, vida, justiça, liberdade Quero reinar o seu país Quero uma minha família feliz Quero uma minha família feliz Quero uma minha família feliz